Se você estiver precisando de uma conta mod com muita grana e segurança, confira o catálogo em Xucrute.com. Contas disponíveis para Playstation e Xbox. Agora se você é do PC, fale com o Telmods. Qualidade garantida. Ambos os contatos vão estar abaixo. E aí, gurizada Belona! Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas Sargento. Retornando às raízes aqui, tá vindo o iLove 4 lentes de helicóptero aí, tá, mano? Esse camaradinho aí é um cara que sempre tá nas minhas lives aí, muito atuante. Fala que dá hippie em todo mundo, que domina, que isso e aquilo. Já tô com um a zero nele. Derrubei o helicóptero dele, morreu bem bizonhamente. Eu tava tentando achar uma treta, matei esse cara de rosinha fraco aqui, bem noobzinho. Parei aí, quando eu vi que o iLove vinha pra cima, eu resolvi começar a gravar. Eu nem fui pra cima dele, porque ele me conhece, tá, em tudo que é live, sabe que sou eu aqui. Eu achei que ele... Achei que se eu fosse pra cima dele, ele não ia querer jogar. Mas ele que veio agora, ele tava lá no norte, né? Veio de helicóptero até aqui, então vamos dar uma atençãozinha pra ele, um a zero já. O nubinho tá até ali encostado na parede ali, ó. Não vou perder tempo com ele, não. Então vamos que vamos, galera. Seguinte, manos, voltando a gravar aqui na antiga geração. Como todo mundo sabe aí, muita gente ainda por questões financeiras ou... A maioria por questões financeiras, alguns por questão de gosto, ainda jogam aqui na antiga geração. Nem todo mundo tem condições aí de tá comprando esses videogames novos aí. Tem que pagar caro. Então vamos dar uma... Vamos começar a fazer uns vídeos na antiga geração. Se você quiser que eu faça mais vídeos na antiga geração, coloque no comentário. Tá bom, Maninho? Então vamos pra cima aí do nosso querido I Love 4 Lentes, mano, tá? Ele é bem... Ele é bem falador, mano. No chat diz que tem... Ele sempre fala aí que tem hippie em todo mundo. Que é do comando griefer, do comando hippies, né? Nunca nem vi. Então vamos ver se ele... Se ele é bom jogador mesmo, tá? Será? Já vou adiantar pra vocês aí que não jogam mais aqui que as sessões seguem travadas, tá? Tá bem travado. Tô sentindo aqui o 30fps pesadão mesmo, tá? Pesadão! Sessões pesadas, além da questão do 30fps, de não ter aquela fluidez. Vamos aqui na RNG, meu querido. Encostei na parede aqui pra enganar e me enganei. 2x0, mano. 2x0 no I Love 4 Lentes, tá? E ele, inclusive, está de 4 lentes, né, papai? Não me diga. I Love 4 Lentes. Galera, se ele ficar negativo aqui, cara, ele tá sempre no meu chat. Bora zoar aí o I Love 4 Lentes, tá? Com certeza. Nossa, galera, olha aí. Olha aí. Nossa, mano, eu não consegui... Eita, ainda pegou o lança, velho. 3x0. Ainda pegou o lança, tava tudo travado, velho. Galera, pesadíssima a sessão. Você não consegue fazer... Eu tô com dificuldade, pessoal, de fazer uma rajada de lança. Granada, que é mais fácil de ser realizada, mano. Tá difícil. Tá bom, galera? Importante, cara, não deixem aí de deixar o like, tá? E se você quer que eu faça vídeos aí na antiga geração, né, PS4 também, que tem muita gente jogando lá. Lembrando que o PS5, a Microsoft tem essa opção mais acessível pra você estar indo pra nova geração, que é o Series S, né? E o PS5 já não tem, só tem a versão em mídia, que também é só 500 reais mais barato, né? Então, é normal que o pessoal do Microsoft aí tenha migrado mais pra nova geração. Não pegou naquele cara, mano? Ah, pegou agora, mano. Pegou agora. Então, deixa o like, comente aí se você quiser que eu faça mais vídeos na antiga geração Xbox One e PS4. Valeu, vamos pra cima do I Love 4 Lentes aqui. Vamos ver se ele é tudo que fala, tá bom, mano? Vamos ver se ele é tudo que fala aí, cara. Ele sempre fala nos chats aí, cara. Nos chats. Em toda minha live ele tá. Ele é famoso no meu chat. Ele sempre fala que tem print. Ele gosta muito de print. Tem print em todo mundo, que é grifer, que é fodão, que é isso e aquilo. Vamos ver se realmente ele é tudo isso que anuncia. Ele vendeu o produto dele, ele vende. Agora vamos ver se o produto dele é bom, mano. Vamos pra cima aí do I Love 4 Lentes. Bota a carinha aí, meu querido. Bota, bota a carocinha. Bota a carocinha aí. Bota a carocinha. Bota a carocinha. Bota a carocinha. Bota a carocinha. Galera, muita gente ainda joga aqui, tá? No PS4 mais ainda, tá? Como eu falei pra vocês, mano. Dá muito caro o PS5, mano. PS5 caríssimo aí. A caro, baburro. O zóio da cara aí, velho. O Xbox já tem a... Toma, tomou. Ele também me acertou. Vou terminar na teco aqui. Ah, preferiu se matar. Preferiu se matar e a polícia me executou. Então, galera, deixa o like, compartilha e vamos pra cima aqui do I Love 4 Lentes. Ele que veio, tá? Ele que veio pra cima. Então vamos pra cima dele. Tamo junto. Vambora. Vamo lá. Se matando bastante agora o I Love 4 Lentes depois dos 3x0, mano. Acho que é 3x0. Tá se matando. Tá se matando bastante. É que ele, na realidade, ele sabe que sou eu, né, galera? Deixa eu ver se eu pego ele no lanço. Olha, ele mandou a rajadinha também, ó. Mandou a rajadinha. Olha, mandou a rajadinha de lança-granada. Tá chegando aqui. Tá chegando aqui. Eu vou me matar. Ele também se matou. Doideira, mano. Vamo pra cima aí desse camarada, desse I Love 4 Lentes, cara. Vamo pra cima dele. Tá bem arredio agora, mano. Ele tava mais corajoso. Agora ele tá bem arredio. Então vamo pra cima do I Love 4 Lentes aqui, velho. Vamo pra cima dele. Vamo lá, I Love. Vamo na rajada na cara, hein. Eita, se matou, velho. Se matou. Mano, não me atrapalha aqui, valeu, mano. Isso aqui é no bom, cara. Não me atrapalha, não me atrapalha. Vamo lá. Vamo ver se sai uma tretinha da hora aqui com... Com esse camarada. Galera, se ele ficar negativo aqui pra mim, velho... Eita, peguei o outro ali. Não, foi a que eu peguei da kill ali, velho. Da metralhadora subiu agora. Olha como tá tudo travado, velho. Se ele ficar negativo aqui, cara, bora zoar aí, cara. Bora zoar ele nas lives aí, mano. Que o vídeo dele já vai sair aqui, galerinha. Se ele me ganhar, vai ser postado também. Mentira! Tá bom, mano. Vá só olha os lança dele pegando aqui. Mas ele é muito... Garganta não, porque ele digita. Exatamente. Ele digita muito, né? Ele é muito ativo no chat aí, cara. Como um grande jogador, cara. Mas vamo ver se é real, se o produto que ele vende é bom mesmo. Já tô na frente aqui, 3x0 nele. Nasceu agora, vai lá, meu filho. É nóis, hein? Tome. Nossa, errei essa, velho. Agora tá bem suicida, né? Tá bem suicida, tá tomando vídeo. Com certeza, essa conta nojenta que eu tô aqui, mano. Nossa! Nasceu nas minhas costas. Eita, mano, matei... Nossa, ele tava colo... Galera, ele colou tanto em mim que eu matei com a C4 pra me suicidar. Achei que ele tava nas minhas costas aqui, velho. Caraca. Já tá tomando... A RIP, o nosso querido I Love 4 Lentes, mano. Já tá tomando o RIP, meu querido. Ih. Sumiu, velho. Sumiu! Sumiu. Será que deu TP? Não, lá tá ele, ó. Ah, ativou fantasma, mano. Ativou fantasma, safadinho. Eu sou safadão. Que isso, mano. Já? Durou pouco a macheza do rapaz, mano. Já ativou fantasma. Eu não vou ativar fantasma, não, galera. Não irei ativar fantasma, senhores. Não irei ativar o fantasma, não, cara. Vou ver se eu consigo pegar ele aqui. Com ele fora do radar, valeu, mano. Ah, não, voltou, ó. Pegou 4 lentes. Ah, pegou 4 lentes, não. Pegou MK2, mano. Tá fugindo, velho. Tá fugindo, mano. Eu acho que ele tá indo lá pro aeroporto, cara. Eu acho que ele tá indo lá pro aeroporto, cara. Será que ele vai querer um X1zinho lá no aeroporto, velho? Não sei. Aqui ele tá tomando muito atraso, mano. Vamos dar uma olhada no perfil aqui do nosso querido 4 lentes. Tá aqui ele, ó. Comando Grieffer. O nome do comando é Grieffer. Grieffer. Vamos dar uma olhada no camarada aqui, ó. No perfil dele. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cadê? Perfil completo. Vamos ver o que ele faz aqui. Vamos ver se... Vamos ver. Normalmente esses caras têm... Vamos ver os prints dele aqui. Não, é de se eu não é como amigo, não. Aqui, ó. Atividades. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se vale a pena a gente ir ali nele, mano. Vamos ver. Ah, ele gosta de aeroporto mesmo, ó. Tá aí ele, ó. Olha a snipe dele. Olha a snipe dele, mano. Ó. Será que o homem é tão macho assim? Será que eu vou? Nossa. Olha aí, ó. Vamos ver. Vamos ver outro clipe dele aqui. Vamos ver se ele... Se ele nos ameaça. Vamos lá. Olha, ele gosta de sniper, galera. Acho que é isso que ele quer, ó. Olha, 8x1. O cara é foda, patroa. Que isso, hein? A Love 4 Lentes. Olha. Vamos ver aqui. Eu acho que ele estava grifando de jato aqui. Olha, tem vários vídeos aqui, ó. Ele pega os prints mesmo da galera, hein. Ah, ele é brabão, hein, galera. 6x3 nesses aqui, ó. Fica aí o nome. Olha aí. Bom, galera. Vamos ver se ele é tudo isso que está nos prints aí. Vou para cima dele. Volto com vocês já, já. Tamo junto. Vamos lá para cima do nosso querido... I Love 4 Lentes. Vamos embora. Vamos embora. Não sei se eu vou... Acho que ele vai virar comigo lá, hein. O camarada é brabo, hein. Vamos lá para cima dele. Pá, gurizada. Ele pegou um jato aí, ó. Ele pegou um jato, ó. Vai me rajar. Não, 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 não. Vou te dar kill, mano. Vamos para o aeroporto, rapaz. Vamos para o aeroporto aí, Love 4 Lentes. Vamos sem a Griffer, mano. Aí, ó. Ih, mano. Vai querer... Vai querer... Vai querer... Vai querer virar para a cara com o jato com o metralhador. Mano, ele fez o glitch da metralhadora, tá? O jato está rajando. É... O rato... É... É um glitchzinho que faz pelo celular aí. Que o pessoal desbloqueia aquela rajada antiga do laser, velho. E ele está usando esse glitch aí para pegar a kill, tá? Eu não estou usando, tá, galera? Nem ensinei no canal. Porque eu já decidi que esse tipo de conteúdo não vale a pena, mano. Porque se a Rockstar tirou a metralhadora do jato, é porque era para ter tirado, velho. Entendeu? Apesar de muita gente não gostar, eu também não gostei. Mas eu não vou estar usando o glitch para desbloquear isso. Lá vem ele, ó. Vai tomar. Vai tomar. Ah, não. Aqui não, mano. É, velho. Você é safado. Ele é safado, galerinha. Ele é safadinho, mano. Ele é safadinho. Bora para o aeroporto, velho. Bora para o X1zinho no aeroporto lá. Tu não é o bichão do aeroporto. Está cheio de hippie nos caras do aeroporto. Aqui não. E aí, galera. Vou tentar entrar aqui no aeroporto. Eu não vou dar kill para jato, não, velho. Certo? Não vou dar kill para jato, não, cara. Vai ter que descer, meu filho, para nós jogar. Vamos brincar, cara. Né? O cara é o rei dos clipes, mano. O rei dos print, velho. Vamos ver se a gente consegue fazer ele jogar aqui. Ah, ele está voando baixo ali, ó. Está voando baixo. Camaradinha está voando baixo, velho. Vamos para cima dele aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue derrubar o jato dele. Nosso querido, I love. Quatro lentes. Cadê? Cadê? Ih, mano. Ah, ele estava com C4 no jato. Olha aí, mano. Explodiu já dele. Agora sim, galera. Agora nós vamos para o X1zinho. Vamos ver se ele... Ah, nasceu aqui dentro. Vamos lá, então. Bora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É o cara do print, mano. Vamos lá, I love. Quatro lentes. Seu grifferzinho. Movimento de sniper dele bom. Bom movimento dele. Movimento de snipero mesmo. Movimento certinho, ó. Intercala. Tome. Já tomou a primeira. Eita! Ai, achei que ele tinha se matado. Ele foi se matar, tinha deixado C4 longe. Vamos lá, vamos lá. Vamos aproximar, galera. Vamos aproximar mais aqui do I love. Quatro lentes. Vamos ver se ele é o bichão mesmo aqui no aeroporto. Está longe ainda, cara. Está longe, papai. O movimento dele é bom, galera. Olha aqui, ele intercala em movimentos longos e movimentos curtos, tá? Para o adversário não sacar, não manjar o movimento dele. Se matou, tomou um tiro. É uma técnica que a galera usa, entendeu? Intercala, movimento curto, movimento longo. Movimento curto, movimento longo. Como era? Para o adversário não sacar o movimento. Porque você pega os caras que não têm muita prática e fazem sempre o mesmo movimento de um lado para o outro, de um lado para o outro. E um cara mais esperto saca o movimento do cara e acaba tendo mais precisão, entendeu, pessoal? Então, a técnica aí... Olha, pegou o colete também, já me acertou. Não vou dar kill para ele, não. Não vou dar kill, galera. Não vou dar kill. Não pegou nenhuma kill até agora. Não vou dar kill. Se ele está se matando, eu também vou me matar. Se ele não se matasse, eu não ia me matar, galera. Aham. Sei. Vamos lá, então. Olha, mandou rajada, rajada, rajada do I Love, rajada no chão. Ali está ele. Lancinha do papai. Aquele lancinha guiado. Aí, passou do lado. Rajadinha. Tome. Tome, lança a granada. Nem sei quanto está agora, galera. O placar não está subindo. Não está subindo o placar. Está bugando, né? A gente está na antiga geração também. Isso aqui está tudo bugadão. Vamos embora. Correndo para um lado e para o outro, que nem um gafanhoto. Vai, 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 vai. Tomar na rajada. Se matou. Já entrou em choque, hein? Olha o choque. Bora, mano. Você é o cara dos prints. Bora, I Love, quatro lentes. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Reage. Você é o falador de chat. Tome. Matei no Rolas. Matei ele no Rolas, galera. Tomou um tirão no Rolas, velho. Bora, bora. Reage, meu filho. Agora tu não vai nem respirar aqui, meu brod. Não vai nem respirar aqui. Tome. 7 a 0, senhores. 7 a 0. Ele me acertou, hein? Só que eu tinha que carregar o TBS já, mano. Ele está de chefe, pô. Se vira aí, meu filho. Assim como trava para mim, trava para ti, meu brod. Vamos embora. I Love, quatro lentes. Tome. 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 Correu. Olha, olha, olha. Não, 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 não. Dá licença. Nossa, travou tudo, mano. Agora dei tempo para ele carregar o TBS, ó. Me matei e ele teve tempo de carregar, velho. Está enlouquecido, correndo de um lado para o outro. Tomando a rajada aí. Nossa, mais um tijolado. Mais um tomar rock na beça, mano. Do nosso querido I Love, quatro lentes. 8 a 0. E contando. Vamos embora. Ele gosta de hippie? Eu vou fazer uma nele, mano. Fome. Ai, pai. 9 a 0. Bora, I Love. Bora, reage, meu brod. Reage, meu brod. Reage, meu brod. Ah, saiu, galera. Saiu. Ah, velho. Sinceramente, cara. Olhando os prints dele, galera. Olhando aí os clipes aí do nosso querido I Love, quatro lentes. Eu esperava muito mais dele. Tchau, tchau, I Love, quatro lentes. Bye, bye. Vocês não esperavam mais? Eu também esperava muito mais dele, mano. Ai, tchau, tchau, I Love. Vamos dar uma olhada de novo aqui, galera. Vou divulgar aqui o trabalho do I Love, quatro lentes para vocês, mano. Mas, sinceramente, mano. Deixa eu mandar uma mensagem assim aqui, ó. Pô, eu estava recém esquentando, mano. Vou mandar uma mensagem. Vou dar uma zoada nele. Ele gosta de zoar no chat. Vamos dar uma zoada nele também, mano. Eu estava só esquentando, meu querido. Só dando uma aquecidinha. Tá bom, mano? Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Só para dar uma zoadinha. Tá bom, mano? Vamos enviar. Mas, cara, sinceramente, gurizada. Eu esperava mais aí do nosso querido I Love, quatro lentes. Durou pouco, cara. Treta foi pouca, mas o que vale mais é a zoeira. Tá aqui o perfil dele. Onde é que vem aqui os prints? Aqui, mano. Aqui que vem os prints, né? Aqui, ó. Tem o printzinho dele. É, mano. Ó. Tá aqui. Agora eu vou ficar... Vou fazer aqui reaction, né? Live reaction de prints aqui. Olha, tem uma conta no badge também. Mas isso aqui é nova geração, hein? Pela imagem, isso aqui já é nova geração. Ou não. Não sei. Estou enganado. I Love, quatro lentes. Comando o RIPX. Tá ali ele. Ele gravou até uma sessão sem ninguém. Entrou sozinho aí. Vamos dar mais uma... Uma bisoiada aqui na... Nos prints do nosso querido I Love, quatro lentes. Que realmente não... Não deu muito certo com ele aí. Tá bom, maninho? Vamos ver o que eu não... Olha, safadinho. Pegou no machado aqui também, ó. Curte. Pegou no machado a perigosa, ó. Machadinho. Machadinho. Ó. Ah, ele também tem a conta chamada Danilo. Ah, olha. Olha que safado, ó. Mas também o cara tava com... Camarada tava... Esqueceu a conta ali, mano. Esqueceu a conta parada ali. O cara pegou no machado, velho. Joga Red Dead. Ó. RIP on Try Hard. Botou até um caixãozinho. Olha. Emerson. Vamos ver. Olha aí, mano. Nossa. Apanhando pra rajada. Meteu uma rajada. Matou. 6x0. Pobrezinho do Emerson. Esse não é Try Hard, mano. Olha o trajezinho do camarada. Beleza, galera. Era isso. Tá aqui o nosso querido I Love 4 Lentes. É... Olha. Meteu 7x1. Vamos ver se a gente acha um conhecido. O Botacara. Olha aí, ó. Pegou o print. É. Ele tem print dos caras mesmo, mano. Ele tem print. O camarada é... É safado, mano. Ó. Safadinho. Ó. Ih, mano. 1x1. Pegou print de 1x1, mano. GMK2. Bom. Era isso, gurizada. Valeu, gurizada pelona. Grande abraço a todos. E até a próxima. Com mais um vídeo do canal. Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu. Falou. E fui. Pô. O I Love 4 Lentes. Pô. Reage, né? Eu esperava mais de você aí, ó. Olha aqui os... Os prints do nosso querido I Love 4 Lentes aí. O rei do print, mano. É, bebê. O rei do print me assustou, mas na realidade não deu muito bom pra ele. Valeu. Tamo junto e até a próxima. Olha a rajadinha de lança. Olha aí. Dezoito a dezesseis no código de barra, né? Na conta Danilo. Bom. Só que pra mim foi de zero. Tamo junto. A zoação sempre brincadeira não tem limite, cara. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma